Fala gurizada, agora já dá pra falar um pouquinho, já são oito e pouco da manhã, saímos às cinco e pouco, sentido São Paulo, vamos fazer uma paradinha hoje lá no Flavinho, em Jundiaí, e amanhã vamos cortar sentido Minas Gerais, e depois tem mais rolê. Aí ó, no meio do Paraná aqui, cortando estradão, nos retão, tem coisa pra andar ainda, hein? Tem chão, pra passar aqui, comentar o ensejo. Aquela paradinha básica pra abastecimento, dá uma lavadinha nos vidros da bichinha, e vamos lá, né? Dá aquela ida no banheiro. Opa, caiu alguma coisa, caiu alguma coisa, eu acho. Pô, puta merda, hein? Quatro horas direto, sem parar? Não, louco. Não, 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 vai dar litro. Vai dar litro, papai. Eu pra mim, os carros não estão marcando a reserva direito. Bora pra estrada, gurizada. Abastecemos. Agora vamos tentar sair do estumulto aqui. Que lugar difícil, velho. Tá louco. É, gurizada. Vou contar um negócio pra vocês. Um negócio que eu não tolera viajar de carro. O carro é de foda. Demora mais que a moto. O carro fica preso dentro do caixote. E não consegue ultrapassar ninguém. Vai embora, né? Porque não é o ritmo da paciência. A moto é mais legal. Apesar de que na moto também tem o calorão, né? Também não consegue beber água. Pode crer. É, gurizada. Aquela paradinha básica pra abastecer e... O carro ia abastecer nós, né? Cara, vou falar um negócio com vocês. Tinha tempo que eu não fazia uma viagemzinha dessa de carro. E... Dá sono, viu? A moto é mais cansativa, né? Porque o cara sente calor, sente tudo, né? O carro tá ali de boa, não é condicionado. Tranquilão. E... Não sente nada. Mas dá sono. E dá preguiça, né? Que você não consegue ultrapassar ninguém. Então tem que ficar ali. É... Devagar e sempre, né? Como diz o outro. Mas tamo aí. A galera tá ali terminando de... Pagar ali o... O nosso... Nosso abastecimento, né? Nosso mesmo. E vamos tocar o pé. Até Jundiaí hoje. Vamos lá no Flavinho, Louscontes. Bora junto? Vamos lá no Flavinho, Louscontes. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá bom dia, Louscontes? Bom dia. Você tá falando com quem? Com quem você tá falando? Sabe ou não sabe, pô? Vamos tomar café? Onde nós estamos? Vamos tomar hoje. Jundiaí. Jundiaí? Jundiorque? Meu Deus do céu. Pensa se eu não cansasse de físico. É aqui mesmo? Aqui, ó. Aonde? O que você quer? Cara... Muito destruído. No rolezinho de... Doze horas de carro. E do meu ver, eu vou andar... Quinze horas de moto. Iron butt. Café aqui? Opa! Aí, miguel, bom cafezinho? O que você quer? Suco? Leite? Café? Cadê o Badauê? Chegou aí Aí, gurizada, ó Turistando em Jundiork Com meu amigo Badauê Caminhando, caminhando Turistando em Jundiork Caminhando, que tem nada a fazer Com meu amigo Badauê Que acabou de voltar de uma viagem Fantástico Só não fez vídeo nenhum, né? Pra mostrar Fez? Não No Instagram, não postou as coisas? Não, os negocinhos É uma preguiça da porra Dá muito trabalho O que esse doido fez? Fez a Ruta 40 inteira De moto E o mais legal Qual moto foi? Interceptor 600 Uma Royal Enfield, meu filho E o mais legal? Foi o primeiro brasileiro Documentado, né? Porque se alguém fez Ninguém foi sabendo Que fez a Ruta 40 De ponta a ponta Desde La Quiaca Na Bolívia E qual que é o final dela lá? É, Caborvigines Numa Interceptor Foi a primeira vez Que uma Interceptor Fez a Ruta 40 De ponta a ponta Primeira vez, cara E aí eu vou te perguntar O negócio Royal Enfield A moto é boa? É boa, né? É boa, né? Vale exatamente o que ela pesa Vale quanto custa? Custa pouco, né? Relativamente Sim Foi uma moto de 650 cilindrados Uma moto de 25, 28 mil Usada, né? Se o cara... É, vamos morrer atropelado Que eu tô fazendo um vídeo Peraí Vamos atravessar logo E é uma moto assim, ó Que, porra Pega estrada legal E na estrada de chão Vai também, né? Foi, foi bem Mas tem que mexer na moto É, botar pneu misto Melhorar o óleo da suspensão Mas pequenas adaptações Nada demais Tem que trocar o óleo de suspensão também? Pô, ele vem com óleo 2,5, cara Porque ele é muito ridículo Botei 10W no motu Ficou boa pra caceta Tem gente que põe 15W Pode crer E aí Aguentou, aguentou E o mais legal Ele foi com mais 4 Harley E a moto Foi das motos todas Cada moto teve alguma coisinha Pouca coisa Não tô falando que a moto quebrou Não é isso Mas incomodaram E a única moto que não deu nada Foi a Intercept Moto boa Moto 650 cilindrados Royal Field E a mesma plataforma das novas aí Da Super Meteor Que tá chegando e tal Pô, pra cima legal E aí esse motor twin É um motor... Motor bom, cara Motor bom Confiável É Exatamente Então é isso aí Só pra mostrar pra vocês Show Ó Cara, legal pra ficar assim Paradinha providencial No viagem Encontrar o Flavinho Los Contes ali Lá no fundo Depois vamos lá Vamos lá no Loco House Um pouquinho E... Tá aquele rolê, né Ver os amigos Faz parte Dessas Incursões No Brasil Aí Flavinho Três corações já É uma pernada boa Já matou trezentão É Aí gurizada Aí gurizada Já chegamos aqui no Loco House Viu filho Do Los Contes Já tô tomando uma árvorezinha de Natal Pra ficar tudo na paz Começar a chegar com as motocas Pagerona Parado no cantinho Pra não incomodar E... A galera já começou a reunião Vai rolar um churrasco hoje Quero só ver Dona Onça tá zangada Cheguei pra Minas hoje Resolvi ficar mais um dia aqui Flavinho tá ali tomando uma coquinha Padauê que acabou de voltar de viagem Galera do Los Contes chegando aí de leve Miguel lá dentro Moto Flavinho Boulevard 1500 Aqui ó Tá vendo ó Trinta e sete bilas Quem quiser Tá na mão E aqui é uma Porra Sei lá Uma drag O que é? Um esquina dúvida É uma drag Dragzera hein Ou não é? Parece que é Aqui ó Yamaha dragstar Seiscentos e cinquenta Vidãozão De duas polegadas Tubão E tamo junto Então bora festeirar um pouquinho hoje De boa Dormir aqui hoje Amanhã Estrada De novo De carro Saindo do sul Pra comer um churrasco No sudeste Aqui em Jundiaí O Flavinho quer fazer Será que vai dar boa? Vai Será que vai dar boa Desculpa aí Desculpa aí Segura É papai Quanto que é? Deixa eu ver Barato hein É baratinho R$41,90 R$49,90 R$49,90 Que ano que é o bicho velho R$49,90 R$49,90 Pra você aqui Direto de Jundiaí Ó a frente do Jaspel Aquele negócio todo Guidão de escuta Que negócio Mas o motor Dá cheio Do 750 Olha ele dentro É do longe de cá Pra ver melhor Pera aí Já vamos ver Olha lá Não dá pra ver nada Aqui abre Não dá pra ver nada Porta-luva Tem música também? Tem caixa de som? Caixa de som Tem caixa de som na moto Não, mas ela tem que passar a marcha Ou é só acelerar? Pô aí ó Disparou lá Na moto Eu não cheguei perto Essa bosta Você tá louco Pai Vamos embora Eu não cheguei perto